O Sebastião Bugalho, que é a cabeça de lista da AD às europeias, não ama apenas Portugal, também ama, e ainda bem neste caso, a Europa. Eu estou aqui porque acredito na Europa que a democracia portuguesa ajudou a construir desde 1986. Eu estou aqui porque também sei que a democracia portuguesa não seria a mesma sem essa pertença europeia. Muito importante, construímos a Europa também desde 1986, foi quando entrámos na União Europeia, isto é ótimo, e a vantagem de se escolher candidatos tão novos, tão jovens, é que eles ainda não tiveram tempo de se contradizer, não é? E por isso, de certeza que não há uma entrevista de 2016 em que o Bugalho diga que a União Europeia não é assim tão boa. O que em Bruxelas querem é que tu aches que para defender a Europa tens de defender a União Europeia, mas o maior inimigo da Europa é a União Europeia. Portanto, a União Europeia é o inimigo, é aliás o maior inimigo da Europa. O Bugalho não vai ser eleito para Bruxelas, vai invadir Bruxelas. É um jovem que vai destruir aquilo por dentro. É o chaval de Troia. O que é que eu receio? O problema é o seguinte, é que o último Sebastião da História de Portugal que foi demasiado novo para o estrangeiro nunca mais voltou e acabámos todos a ser espanhóis. Isso é que eu receio. Portanto, Sebastião Bugalho é candidato a Eurodeputado. Da parte do deputado, da parte do Euro, ele não gosta muito. Mas da parte do deputado, ainda gosta menos. O que é que vais fazer? Vais cair a tua carreira de jornalismo ou vais fazer mais? Gostavas de ser político? Não. Nunca? Gostava nada a ser político. Pelo menos para estes partidos, não. A União Europeia, não gosto. Político, também não. O que é que eu hei de fazer? Só se for ser político para a União Europeia. Ir para um sítio que não goste, fazer uma coisa que abomino. É capaz de ser isso, é. É capaz de ser isso. Ao menos é um jovem que vem refrescar a política com a sua juventude, aquela atitude jovem e a sua juventude mesmo para a jovem. Primeiro café do dia. Normalmente ando só de B3. Em campanha eleitoral vou ali aos 4, 5. Não posso dizer ao médico, senão... É de minha cabeça. Mas fundamental. Café em campanha eleitoral. Não há ninguém que venha sem ele. Ah, olá. Apanharam-me aqui a degustar um café. Porém, às escondidas. Se o meu cardiologista sabe disto, com a minha tensão alta e o calesterol, valha-me Deus. Se eu continuo assim, as minhas varízes não aguentam.